Como todos sabem, a Amazônia é o lar de uma fauna deslumbrante, mas também abriga uma diversidade de insetos temidos por seus habitantes. Aqui nesse vídeo você verá os insetos mais temidos pelas populações que habitam na Amazônia Brasileira. Muitas são as preocupações quando vão à Amazônia Brasileira, mas se esquecem que o maior dos problemas não é a onça pintada, não são os jacarés, mas sim, são os pequenos animais que habitam na floresta, e neste vídeo vamos falar exatamente deles, dos insetos. Então antes de começar, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal pra ficar dentro das novidades sobre a Amazônia. E lembre-se, essa lista que vamos fazer não está embaseada em ordem, ou seja, faça você mesmo a sua ordem com esses insetos. Então chega de enrolação, bora pro vídeo! Em primeiríssimo lugar da nossa lista, está ela, a famosa Tocandeira ou Tocandira, ou até conhecida no mundo inteiro como Formiga Cabo Verde. A Tocandeira é a maior de todas as famílias de formiga do mundo, são encontradas na Amazônia inteira, e é conhecida por uma picada 30 vezes mais dolorosa do que uma picada de vespa ou abelha produtora de mel. É determinada que a vítima que sofre uma picada deste animal sinta a mesma dor de um tiro de bala! Fora do ninho, esta formiga é uma formiga solitária, que gosta de andar sozinha por aí, mas dentro do seu ninho, elas possuem uma organização surreal. Tudo isso para proteger a sua rainha. E um fato curioso sobre o ninho desses animais, é que quando uma presa aparece perto do seu ninho, as formigas soldados saem em massa para ir atrás dessa presa e trazer para dentro do seu ninho. Mas além de seu papel temido para as populações, elas possuem um papel ecológico muito importante, pois o solo da Amazônia é um solo muito pobre em nutrientes. E com seus grandes ninhos, que possuem até metros de diâmetro, elas conseguem fazer uma manutenção no solo da floresta, e além de serem grandes polinizadoras, que ajudam no desempenho da fotossíntese local. Em segundo lugar, vamos falar de um animal considerado muito feio, e chato, e irritante. Vamos falar dos mosquitos, ou melhor, de um mosquito só. Vamos falar do Aedes aegypti, causador da dengue, da chikungunya, da zika. O Aedes aegypti é um dos causadores das principais doenças do Brasil. Na Amazônia, este mosquito pode ser encontrado em áreas urbanas e suburbanas, onde encontra condições adequadas para se reproduzir. Como na Amazônia existem períodos chuvosos de inundações, ocorre que em alguns momentos a água tende a ficar parada, ou seja, é o momento ideal para esse mosquito se reproduzir em alta escala. E é de devera importância que o controle desta espécie seja feito de uma forma adequada, pois com este controle realizado, a transmissão da doença fica muito mais difícil para este mosquito. E lembre-se, se for a Amazônia, tome as vacinas de febre amarela e da malária, para se prevenir contra esses mosquitos que gostam de tirar nosso sangue. Em terceiro lugar, vamos falar de outro animal que causa uma doença. Mas nesse caso não é um animal, ele é só um hospedeiro intermediário. Vamos falar do barbeiro, de um percevejo, que muitos conhecem pelos ensinos em escolas, muitos conhecem até por viver essa realidade. A maioria desses percevejos, do barbeiro, são contagiados por um protozoário chamado de Tripanossoma cruzi, é um protozoário parasita que entra no animal para ser passado para outros animais. Sejam eles mamíferos, sejam eles animais de sangue quente, ou sejam eles até seres humanos. E sim, são mamíferos também. Ele é responsável por causar a doença de Chagas, que é ocasionada quando esse animal, esse percevejo, pica o ser humano e logo após o ser humano coça. E as fezes desse animal entram com o Tripanossoma cruzi na nossa corrente sanguínea. E logo após, esse animal vai se reproduzindo, 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 até que chega em órgãos vitais como corações e fígados. E é importantíssimo que gere uma quebra na tríade epidemiológica deste animal. Que quando quebra a tríade epidemiológica, esse animal não consegue se reproduzir, esse animal não consegue se expandir, ou seja, não terá muitos casos de doenças de Chagas em regiões afetadas como na Amazônia. Sobre este tema doença de Chagas, daríamos para falar um vídeo inteiro sobre isso. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo para falarmos sobre esse tema. Em quarto lugar, vamos falar de uma Vespa, que por muitos é temida pelo seu tamanho, mas também pela sua picada. Vamos falar da Vespa Cavalo do Cão. Ela possui a picada de inseto mais dolorosa do mundo. Não é à toa que ela tem esse nome não tão amigável, né? A picada dessa bichinha é tão violenta que pode fazer um humano literalmente urrar de dor. E foi desenvolvida uma escala, que é conhecida como Scala Schmidt, que foi criada para medir as dores causadas pelas picadas dos insetos, que variam de 1, sendo a 1 a menos intensa, menos dolorosa, e até 4, que é mais dolorosa. E somente um inseto no mundo inteiro ocupa a posição de número 4, e é ela, a Vespa Cavalo do Cão. Para vocês terem uma noção de dor, você já foi picada por uma abelha e sabe o tamanho da dor que é. Então, a abelha ocupa o cargo de nível 1. Então imagina uma picada do nível 4. Meu Deus do céu, eu não consigo imaginar. O próximo animal de nossa lista é um pequeno inseto chamado de potó. Se você já ouviu falar desse inseto, você sabe o que ele faz com o ser humano. Fiquem atentos agora neste quadro, pois ocorrerão fotos de ferimentos reais causados por esses insetos, de queimaduras e de inchaços na pele, tá bom? Este pequeno animal, com uma cauda vermelha e corpo preto, se assemelha até a um time aqui do Brasil, né? Do Rio de Janeiro. Ele é temido por uma picada, como foi dito no vídeo. Uma picada que pode gerar queimaduras de até segundo grau, se assemelhando com uma queimadura química ou queimadura por fogo. Essa substância química é liberada pelo inseto quando ele é esmagado contra a pele. A gravidade das lesões pode depender de alguns fatores, como a quantidade de substância e sensibilidade pessoal da pele dos seres humanos. Então imagina você estar de boa no meio da selva amazônica e passa um animal e sem querer você esmaga ele e libera uma toxina química que gere uma queimadura de segundo grau no meio do nada. É isso que pode acontecer quando você está na selva amazônica. Então tome precauções, use roupas devidas e fique atento quando for entrar no mato. O próximo animal de nossa lista, na verdade, é um animal que é dividido em fases. Por quê? É dividido entre fase larval, fase de casulo e a fase livre, que é de mariposa. Mas no caso deste inseto, vamos falar da fase larval. Este inseto se chama Lonomina oblíqua, ou Taturana oblíqua. A Taturana oblíqua é uma espécie de lagarta de mariposa nativa do Brasil. Suas cerdas são cobertas por uma toxina com efeito cuticante. E só de você tocá-las causa uma dor intensa, similar a uma sensação de uma queimadura de até segundo grau. Um dos maiores problemas ao encontrar esses animais é quando eles não estão solitários, quando eles estão em grupos, ou quando você pressiona muito esse animal nas partes das cerdas. Aí sim você pode ter complicações mais graves do que uma simples queimadura, ou uma queimadura de segundo grau como a mais normal. E esse sintoma mais grave é tão grave, que pode incluir de síndrome hemorrágico, com sangramento na urina, e até insuficiência renal, que pode ocasionar morte. E aí Selva, qual foi o inseto que mais te deixou com medo nesse vídeo? Comente aqui embaixo para sabermos. Não esqueça de deixar o seu like, e compartilhar com os amigos. Inscreva-se para ficar por dentro das notícias. Muito obrigado, e fiquem com Deus.